Ontem nós estivemos na Câmara Municipal, fomos numa reunião que teve lá, pedimos, fizemos as reivindicações que nós queremos, de segurança, que está faltando muito aqui, está muito desdeixada a nossa situação aqui na rodoviária. E fizemos o manifesto hoje, mais em sentido de luta, pelo Paulo, nosso amigo, que precisava dessa homenagem. E fomos convidados pelo prefeito a fazer uma reunião amanhã na prefeitura com ele, para ver o que ele pode fazer para nós, para solucionar nossos problemas aqui. Ok. Ananias, como você vê a segurança pública hoje em Itapcirica, tendo em vista esse número de furtos, de assaltos que acontecem aqui? O que você acha que precisa ser feito para melhorar a segurança pública na cidade? Eu acho que pode ser feito o seguinte, é um policiamento mais ostensivo, a nossa rodoviária pediu um guarda durante o dia, que está faltando, está à mercê da casa, que é a nossa rodoviária. Mas é isso, e a segurança para o nosso policiamento militar, tenta aumentar o efetivo, até não só para os taxistas, para a comunidade toda. Também. A iluminação para nós aqui no Ponte Táxi, iluminação da quadra, olho vivo, na entrada e saída da cidade, na praça aqui da rodoviária, na praça central. E assistência policial, nos dias de festa, nos dias de festa, é um reforço para nós aqui no Ponte Táxi, que o pessoal vem tudo para cá, reúna tudo aqui, os pessoal, muito malandro, baixa tudo aqui na rodoviária, vem muita gente fora desconhecida. Então, é isso, é a segurança e segurança para nós, como dizia o lema que nós falamos, né, o lema que nós falamos na propaganda de som era justiça contra a impunidade, segurança para a comunidade. Por quê? Somos todos um só na comunidade, é como se fosse uma grande família. Também seria que é uma cidade pequena, uma cidade histórica, uma cidade familiar. Então, nós pedimos isso, para que todos nós vivemos melhor e em comunidade, precisa dessa segurança. E daí em diante vai melhorando, o pessoal vai reivindicando, é assim que começa. Perfeitamente. E o que vocês esperam amanhã com essa reunião que vocês vão ter com o prefeito da cidade, o senhor Antônio Dianese? Uai, nós esperamos, nós vamos ser bem recebidos, provavelmente ele nos propôs esse encontro, pediu, foi atencioso com a gente, pediu para o Alexandre procurar a gente, marcou direitinho, falou, vocês podem me procurar, estou esperando vocês. Como nós já havíamos marcado a carreata, foi feita a carreata em sentido de luta ao palco. E amanhã nós estamos otimistas, que a senhor Antônio Dianese se propôs, a gente está vendo que ele está pondo boa vontade nisso, eu acho que vai dar certo. Ele está se prontificando e nos ajudar, e a toda a comunidade. Perfeitamente, até porque essa questão é uma questão num todo para a cidade, não só para os taxistas, mas para toda a sociedade. Nós vivemos aqui, criamos nossas famílias aqui, por toda a sociedade. E saibam que a população inteira está apoiando vocês, até porque hoje na rede social do Facebook, depois que foi divulgado que vocês iriam fazer essa carreata aqui na cidade, a população se mostraram bastante solidária a vocês e apoiando esse movimento de vocês. Então, isso é muito importante, até porque a população sente que realmente a insegurança está grande e que precisa de proteção para todos, não só para vocês, como para toda a sociedade. É tudo uma coisa só, é o poder executivo, o poder legislativo, as famílias, os trabalhadores da nossa cidade, os comerciais, é todo mundo. Todo mundo quer, é bom para todos. Então, isso aí eu acho que é uma luta de todos e já está começando agora, ou já até começou em outras ocasiões, mas agora eu acho que está todo mundo com, infelizmente, com essa morte do Paulo, que foi a gota d'água, eu acho que isso aí vai melhorar muito. Esperar que repita com mais alguém. É, isso aí já é para prevenir que seja um fato único e que não aconteça mais. que infelizmente agora, por ele, resta-nos chorar e ter e guardar a saudade, que foi um excelente companheiro aí com a gente e infelizmente aconteceu essa felicidade. Mas é honrar a lembrança dele, né, também por isso, e pela família dele que está aí com a gente ainda, precisa de segurança. Então, vamos esperar que dê tudo certo. Perfeitamente. Obrigado a vocês e... Muito obrigado. Tentamos muito boa sorte aí. Obrigado. Nós que agradecemos. Obrigado. 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 Obrigado.